Eu assisti a todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme, e eu vou falar sobre todos eles para tentar ajudar vocês nos bolões do Oscar. Não que isso vai ajudar muito porque eu sou péssimo nessa porra dessa brincadeira, eu nunca acerto nada nos bolões do Oscar. Mas durante o Oscar, se você me acompanhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, você vai me ver dizendo que eu acertei tudo, que eu não errei uma única indicação. Hehehe, eu faço isso de sacanagem, eu vejo um monte de gente que não entende bolhufas de cinema dizendo que acertou tudo, então eu também acerto tudo ué, fazer o quê? O Oscar 2017 vai acontecer no dia 26 de fevereiro, são 24 categorias, e parece que dessa vez a campanha por Mais Diversidade funcionou. Em todas as seis principais categorias tem pelo menos um ator, atriz ou diretor negros. Mas é uma diversidade capenga, onde estão os japoneses, os árabes, os brasileiros, os samuanos? Deixemos essa bobagem de lado e vamos aos indicados de melhor filme. Vale dizer que nesse ano não tem nenhum blockbuster entre os indicados a melhor filme e nenhum grande sucesso de bilheteria. Filmes como Bedir e Mate, O Regresso, Gravidade, A Vida de Pi, tiveram bilheterias que passaram dos 500 milhões de dólares. Nesse ano o filme indicado com a maior bilheteria é La La Land, cantando estações com 227 milhões de dólares até agora. Ah, existe uma fórmula para ganhar um Oscar, basta seguir alguns padrões. Faça um filme sobre uma história real. Os velhinhos da academia adoram histórias reais, velhinhos mesmo, a média de idade de quem vota é 62 anos. Se você quer ganhar um Oscar, você tem que fazer um filme pensando nesses velhinhos, esses velhinhos tem que ser a sua audiência. Spotlight, Birdman, Doze Anos de Escravidão, Argo, O Artista, O Discurso do Rei, Guerra ao Terror, Quem Quer Ser o Milionário, Onde Os Fracos Não Têm Vez, Os Infiltrados, esses são os 10 últimos vencedores do Oscar, o que isso quer dizer que filmes com mulheres protagonistas raramente levam a estatueta. O filme ter sido dirigido por um diretor famoso ajuda muito, mas ajuda muito mais se ele for homem. Na lista dos filmes que eu falei agora há pouco apenas Guerra ao Terror foi dirigido por uma mulher. Ser longo ajuda muito, apenas cinco dos últimos 30 filmes vencedores tinham menos de duas horas. A média dos vencedores é de duas horas e vinte e sete minutos. E esqueçam as comédias. A última comédia que ganhou um Oscar foi Noivo Neurótico, Noiva Nervosa em 1977. Guerra é um tema que os velhinhos gostam bastante, filme de época também. Ah, e é bom que tenha um diretor ou ator britânico no elenco. Filmes que homenageiam cinema costumam ter preferência. O Artista, um filme que ninguém mais se importa que o diga. É bom você pensar nisso antes de fazer suas apostas. Então vamos lá, deixa eu dar os meus pitáculos sem usar nenhuma fórmula. Melhor filme. La La Land cantando estações. Mia, uma aspirante à atriz que serve café e Sebastian, um músico de jazz desanimado com a vida, se esbarram e juntos começam a dançar para ver se a vida melhora. A verdade é que só melhora quando eles param de dançar. Presta bem atenção nisso. O hype é tão grande, mas tão grande que teve crítico com culhões para dizer que La La Land é o Casablanca desta geração. La La Land é tão bom, mas tão bom que qualquer pessoa com QI abaixo de três dígitos consegue perceber que o público já se esqueceu dele. E só vai comentar novamente quando o filme ganhar um Oscar, provavelmente porque os velhinhos gostam de homenagens ao cinema. Moonlight, sob a luz do luar. Não sofre do mesmo hype de La La Land, mas tem uma coisa estranha acontecendo por aqui. Teve crítico que comparou com Brokeback Mountain, e eu acho essa comparação preguiçosa. Será que só eu perdi alguma coisa? Moonlight é um belo filme contado de maneira leve, apesar do conteúdo pesado, o problema aqui é que é um filme chato, que demora para passar. Num ano tão marromenos como 2016 eu até entendo essa indicação. Manchester à beira-mar. Quanta desgraceira. Não tem o nível da desgraceira de um preciosa, mas Manchester à beira-mar consegue te jogar para baixo e te manter lá o tempo todo. É um conto triste sobre pessoas tristes e uma cidade triste. Ainda assim é um belo filme, bem dirigido, com atuações ótimas e é um dos melhores desta lista. A Chegada, um filme bem marromenos, disfarçado de filosofia grandiosa, tedioso, arrastado. Na metade do filme eu estava me perguntando se valia a pena eu gastar minha vida ali. O começo é deprimente, a ação é lenta, e aí quando a coisa parece que vai andar a gente descobre que a solução do filme, que era ficção científica, é tornar a história uma história dividente. O conceito do filme até pode ser interessante, mas a execução foi apenas pretenciosa. Eu acho que nem merecia assim ter ganhado essa indicação. Um limite entre nós. O Denzel Washington teve a oportunidade de dirigir um texto que foi uma peça de teatro muito famosa lá nas gringas, e o que ele faz? Uma peça de teatro para ser vista no cinema. O que é extremamente irritante e que me deixou desapontado. Não houve a transição de mídia, e isso me incomodou muito. É claro que ele aproveitou para transformar o filme em um monólogo, onde ele fala por horas e horas e horas sem parar. Alguém, por favor, faça o Denzel Washington calar a boca por um instante. É um dos filmes mais chatos que eu vi nos últimos anos. Lion, uma jornada para casa. Lion tem vários dos elementos que os velhinhos da academia gostam. A história real, o atém ator britânico, tem crianças sofrendo, essas coisas. Não é o melhor filme de todos os tempos, mas talvez seja o melhor filme entre os indicados, pelo menos é o mais honesto e o meu preferido. O pecado aqui foi terem deixado o Sunny Power, o ator que faz o pequeno Saru, fora da indicação de melhor ator. O moleque destrói todos os indicados com o pé nas costas. Estrelas Além do Tempo Sabe filme Sessão da Tarde? Estrelas Além do Tempo fala sobre o sofrimento das mulheres negras na época em que os Estados Unidos separavam negros de brancos. É um tema pesado, mas é escrito e dirigido como se fosse um filme de Sessão da Tarde. Não deixa de ser um bom filme. É bom de assistir, e é até divertido, é leve, emocional, mas tirando a regra do filme ser baseado em história real e de época, não tem nada que justifique a indicação ao Oscar. Até o último homem. Guerra. Os velhinhos da academia adoram um filme de guerra, e um diretor famoso, e um homem como protagonista. Seguindo a fórmula para ganhar um Oscar, eu diria que até O Último Homem corre por fora e pode até surpreender. Fiquem de olho. A qualquer custo. A grande surpresa do Oscar é um filme que merece essa indicação. É bem escrito, com boas atuações, uma direção eficiente. É um filme que funciona. Eu confesso que a qualquer custo não me pegou completamente enquanto eu assistia. Eu meio que já tinha visto aquilo tudo em vários outros filmes, mas ainda assim vale a pena ser visto. Se ganhar o Oscar eu vou ficar surpreso. Então, se você vai apostar em qual filme vai ganhar o Oscar 2017, pensa assim. La La Land está no hype e homenageia Hollywood e os velhinhos gostam disso. Até O Último Homem pode surpreender e aparecer como grande vencedor. É um filme de guerra, mas o meu preferido é Lion, sem dúvida. E vamos continuar o bolão do Oscar. Melhor diretor. Essa é complicada. Moonlight e Manchester são filmes bem dirigidos. Eu ficaria entre esses dois. Melhor atriz. O único filme dessa lista que eu vi foi La La Land, e a Emma Stone nem está tudo isso. Tem gente dizendo que a Natalie Portman encarnou a Jack Kennedy, e eu acho que ela fez apenas uma imitação muito boa. A Meryl Streep está concorrendo pela vigésima vez, e eu nem sei se isso pode. A Ruth Negra corre por fora, mas eu acho que esse Oscar vai para a Isabelle Huppert que está ganhando tudo. Atriz coadjuvante. Michelle Williams, Octavia Spencer e Nicole Kidman não merecem. A Viola Davis deve ganhar, mas a interpretação dela foi teatral demais. Eu não daria. Eu apostaria na Naomi Harris por Moonlight. Melhor ator. O Ryan Gosling não fez nada demais. O Denzel Washington está mais irritante que qualquer coisa, mas eu imagino que o Oscar vai ficar entre esses dois. Eu acho que o Casey Affleck e o Andrew Garfield mandaram muito melhor, mas eu duvido que eles ganhem. O Viggo Mortensen corre por fora. Quem deveria ter sido indicado aqui era o molequinho de Lion que atuou muito melhor do que esses cinco juntos. Ator coadjuvante. O Jeff Bridges interpreta um personagem que já vimos em trocentos filmes. O Luca Hedges não mereceu a indicação. O Masha Hala Ali também é meio esquecível. O Dev Patel até segura a onda e mereceu a indicação, mas nem tanto. O Michael Shannon é o melhor entre todos. Eu apostaria nele. Recapitulando, as minhas apostas seriam. Curta de animação, filme estrangeiro, documentário de curta-metragem e curta-metragem. Eu não vi nenhum. Eu teria que apostar esses no chute mesmo. Documentário também não vi nenhum, mas eu acho que Eu Não Sou Seu Negro leva. Ave Cesar leva design de produção. Esquadrão Suicida, cabelo e maquiagem. Jack leva figurino. Rogue One, mixagem de som. La La Land deve levar edição de som. Mogli leva efeitos especiais. A edição fica entre a qualquer custo e até O Último Homem. Trilha sonora e canção original vai para La La Land. Fotografia também, La La Land. A animação deve ficar com Zootopia. Roteiro original, o Lagosta deveria ganhar, mas sei lá. Roteiro adaptado, Lion. Ator coadjuvante, Michael Shannon. Pra ator, deveria ficar entre Casey Affleck e Andrew Garfield. Atriz coadjuvante, Naomi Harris. Atriz, Isabelle Huppert. Melhor direção fica entre Moonlight e Manchester, com La La Land correndo por fora. O Oscar de melhor filme fica entre La La Land e até O Último Homem. O meu preferido é Live. Qual o seu filme preferido para ganhar o Oscar 2017? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir a este vídeo e assista aos outros vídeos do canal. São mais de 400 vídeos para você se divertir. E nas próximas semanas teremos novidades. Fique de olho, é capaz de voltar com Ao Vivo e surgir com um site chamado Nerd Rabugento. Quem sabe?